Já é dado como certo Donald Trump e Joe Biden disputando as eleições de 2024 nos Estados Unidos. E o Lula, hein? Mais uma vez arrebentando com a Petrobras, o sombra do passado. Deus que nos defenda. E vamos falar neste vídeo também sobre a censura que vai rolar nas eleições de 2024 aqui no Brasil. Deixa o like, compartilha o vídeo, mas é oficial, 99% que certo que Donald Trump e Joe Biden vão disputar as eleições. Eles ainda serão indicados pelos partidos, mas Biden alcança número suficiente de delegados para ser candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. E o Donald Trump, Bruno? Pois é, notícia de hoje. Ele que ganhou de lavada a menina lá nas primárias que até desistiu. Trump conquista maioria de delegados para nomeação republicana. As primárias desta terça-feira, 12, garantiram ao ex-presidente o número de votos além dos 1.215 necessários. E provavelmente o Donald Trump vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Primeiro, porque o Biden está muito queimado, até em relação à situação, às guerras que acontecem no mundo. O povo está percebendo que o Biden já não aguenta mais, cai no chão, fala besteira, coisa com coisa, ou seja, não fala por si. O eleitor está entendendo que ali é uma figura, que quem está governando o país é alguém por trás do Joe Biden, porque o Biden não tem nem capacidade mais de raciocinar. Donald Trump não. O Trump está lúcido. Ele toma decisões. Ele faz política e política correta. E a direita tem força nos Estados Unidos. O Biden foi uma decepção para a própria esquerda, para o próprio partido, e colocaram ele lá de volta. Não tem nem nome para substituir. E quem está governando deve estar gostando, né? Porque o Biden é uma figura mesmo. Então, que beleza. Então, tem todas as condições do Donald Trump levar essa e voltar à presidência dos Estados Unidos. Antes de falar do Lula, da Petrobras, vamos continuar nos Estados Unidos, porque Janja, Janja foi passear nos Estados Unidos. E em Nova Iorque, Janja afirma que democracia no Brasil foi interrompida por seis anos. Conforme a primeira dama, os mais vulneráveis deixaram de ser prioridade durante os governos Temer e Bolsonaro. Ah, tá. O golpista Temer e o golpista Bolsonaro. E o democrata Lula. E Dilma. Então, só teve democracia, só existe democracia quando o PT está no poder. Tirando isso, não é democracia. Então, se faz necessário o PT voltar ao poder. Que conversa fiada. O Lula que é amigo de ditador. O Lula que é inimigo das maiores democracias do mundo. E ele que representa a democracia aqui? Coladinho com o Nicolás Maduro? Que merda, hein? Sabia, não? É, Janja, falando besteira. Vamos lá, então. Falar do Lula. Por quê? Investidores estrangeiros fogem da B3 após interferência de Lula. Na Petrobras. Após a divulgação dos resultados da Petrobras, os gringos aumentaram a intensidade do resgate de recursos da Bolsa de Valores brasileira. Tá um disse-me-disse aí no noticiário. Agora voltou a questão de privatizar, de não privatizar. Olha, na minha opinião, eu sei que não vai privatizar. Mas na minha opinião, porque muda a política, sai política, não sei o quê, muda a regra, não sei o quê, e volta o problema, volta o prejuízo, volta a corrupção. Não tem jeito. Na mão do Estado, na mão de político, é complicado. Então, na minha opinião, privatiza tudo. E põe concorrência. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Então, a ideia é ter menos Estado envolvido, menos político envolvido. E vai ser difícil de acontecer também, uma vez que o PT, que está no poder, arrebentando com a Petrobras mais uma vez. Será que tem corrupção de novo? Eu pergunto, idiota, né, Bruno? O Lula está no poder, o PT no poder. Pois é. Mas veja bem. Na última sexta-feira, os estrangeiros resgataram 1,75 bilhão. A maior saída de recursos do mês e a terceira maior do ano. Poucas horas antes, a Petrobras tinha divulgado o balanço de 23. Que registrou uma queda do lucro de 33,8%. E anunciado que não distribuiria dividendos extraordinários. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Estatal Petrolífera após uma interferência direta do presidente Lula. Em apenas um pregão, na sexta-feira, a Petrobras chegou a perder 55,3 bilhões de reais. Pois é. Desde o começo do ano, os investidores estrangeiros estão sacando recursos do B3. No acumulado do ano, o saldo está negativo em mais de 20 bilhões. Em 2023, os gringos investiram na Bolsa Brasileira 45 bilhões de reais. O que ajudou a Ibovespa a subir 22% no ano. Pois é. Tem a matéria aqui pela Revista Oeste. Mas é o Lula se metendo, tentando fazer política que não funciona. Claro, é muito dinheiro. É época de eleição, é política. Ei, meu Deus do céu. Ele anunciou investimentos na refinaria Abreu e Lima. Símbolo da corrupção. Símbolo da corrupção do PT. Abreu e Lima. E ainda disse que a refinaria vai faturar 100 bilhões de reais ao ano. Será que vai mesmo? Ou vai ter prejuízo? Porque quando anunciou da outra vez, na época de corrupção, não teve não. Não teve lucro nenhum não. Teve roubalheira, corrupção. Será que a sombra do passado voltando? Meu Deus do céu. Como eu disse no início do vídeo. Deus que nos defenda dessa praga desses corruptos. utilizando da Petrobras para roubar dinheiro, para fundar com o país. O que é pior. Tá certo? Então vamos lá. Vamos falar do TSE. Ontem ou antes de ontem. Ontem eu não gravei vídeo, não deu. Estava resolvendo alguns problemas pessoais. Mas eu falei aí do centro de contra-desinformação que o TSE criou aí para as eleições do Rio de Janeiro. E o TSE publicou acordos para o funcionamento desse centro. Órgãos públicos e big techs vão trabalhar juntos no enfrentamento de notícias falsas nas eleições. A matéria lá coloca 12 acordos. Mas aí você tem a Anatel envolvida, big techs. E a própria Anatel já publicou o seguinte. Sites que espalham fake news na eleição vão sair do ar. Promete presidente da Anatel. Ele participou do lançamento do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Começou esse negócio de defesa da democracia. Tá. Conversa fiada. Conversa de ditador. O ditador gosta de defender democracia. Maduro já disse que tem excesso de democracia na Venezuela. Ou seja, tudo bem. É fake news. Desinformação. Notícia falsa. Discordo. Tá errado. Isso atrapalha. Mas agora o que é fake news para essa gente? É só você voltar no passado. Fake news para o TSE em 2022 foi a campanha do Bolsonaro falar que a campanha do Lula ou o próprio Lula defende o aborto. Quando não é fake news. Quando não é fake news. É verdade. Tanto que agora está defendendo o aborto, o Lula. Fake news para o TSE é o Bolsonaro falar da amizade e aliança do Lula com o Maduro. Proibiram o Bolsonaro de fazer essa associação. E hoje está aí o Lula e o Maduro juntos, fazendo políticas juntos. Não era fake news? Tentamos alertar. Mas a verdade era fake news. Então eles não querem derrubar fake news. Eles querem derrubar a verdade. Aquilo que pode colocar em xeque o Lula. O PT à esquerda. A verdade. Isso é censura. Talvez seja até fake news. Isso lá nas eleições vai pegar fogo. Você falar que a censura é censura. Não. Você não pode falar que a censura é censura. A censura é o combate contra a fake news. Aí não vai poder criticar. Ferrou, meu irmão. Eu acho que vai ficar violenta essa questão das eleições. Muitos sites derrubados serão derrubados. Os canais por conta de críticas a candidatos de esquerda, do PT, Lula, etc. Porque vai ter aí os prefeitos fazendo política e tal. Lula apoiando. Bolsonaro apoiando. Então, o bicho vai pegar. Inclusive, Lewandowski. Já até encerro o vídeo por aqui. Lewandowski. Estado não hesitará em usar poder de polícia contra fake news. A declaração dele foi durante a inauguração desse centro de defesa da democracia contra a desinformação. Estão se unindo para calar, eliminar a oposição da disputa. É a estratégia de comunista, de esquerdista, igual na Venezuela. Isso tudo é muito lamentável. Está certo? Bom, quero pedir aqui o seu like, comentário, compartilhe o vídeo. Quem puder, quiser colaborar com o nosso canal. Está bom? Vou deixar passando aí na tela o Pix. A chave é o meu e-mail, brunojonsen.com.br. Qualquer valor será bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram aí no meu último pedido lá em relação ao processo do Felipe Neto. Consegui cerca de mais ou menos R$ 800. Pouca coisa, mas ajuda, ajuda, entendeu? De real, real que entra, vai ajudando com o tempo. A gente vai resolvendo esse problema do processo que eu perdi. Mas muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Meu nome é Bruno Johnson. Comunismo aqui não. Vamos nessa. Vamos lá.